Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, batidores da Ag A 4x4 Ag A Auto Mecânica pessoal, é uma oficina especializada na manutenção dos caminhonetes brutas do Nortão do Mato Grosso É isso aí E a gente faz todos os serviços necessários, sauda, manutenção preventiva, manutenção corretiva Troca do óleo do câmbio automático, troca de óleo do motor, revisão light, pesada, brutal Pra você que ainda não está familiarizado com as nossas nomenclaturas aqui no canal Revisão light é a básica, óleo e filtros A pesada é óleo e filtros, umas buchas de bandeja, alguma coisa assim E a revisão brutal é quando você desmulha a caminhonete e faz tudo o que precisa e mais um pouco Hoje, Nissan 2018 fazendo revisão light, moçada Inclusive essa Nissan aqui, ó, é o mesmo modelo daquele vídeo do preço do motor Lembra o vídeo do preço do motor? Esse vídeo aqui Onde eu mostro o preço do motor da Nissan A gente fez uma série, moçada, de sucesso absoluto no BDA O preço dos motores das caminhonetes 2018 E aí, e uma delas é a Nissan A gente falou da Triton, Hilux, Frontier, S10, Range e Amarok As seis principais caminhonetes do Brasil Beleza? Então vamos dar uma olhada agora nessa Nissan aqui Qual que é a novidade dela, moçada? O que que ela tem de diferente? Ela tem algo muito diferente, eu diria pra vocês Daqui a pouco eu chego lá pra mostrar pra vocês Aqui está, o pessoal sempre me pergunta Do câmbio dela Esse câmbio aqui Naquele vídeo duplo O vídeo Nissan Rock Da Nissan com Amarok Eu falo um pouco Mas dá uma olhada no tamanho dessa caixa de transferência Parece o câmbio de uma 1519, moçada Olha o tamanho Realmente O pessoal falou é verdade É uma carga de transferência de respeito O problema da Nissan Como ela não vende muito É uma caminhonete que vende pouco O que acontece? A gente não tem uma noção exata Da robustez desse equipamento aí A gente precisaria ter mais caminhonetes rodando Pra gente poder Ter uma noção exata Falando na parte de manutenção, moçada Eu estou olhando aqui Aqui no câmbio dela Ela tem um tipo de sub-chassis Embaixo do câmbio Está vendo aqui? Não tem somente aquela travessa Geralmente na travessa do câmbio Realmente é um É um componente que atravessa o chassis Nesse caso dessa Nissan Temos uma travessa aqui Aqui existe um conector Um sub-frame connectors Que conecta essa travessa nessa E ela por sua vez Tem mais uma travessa na frente do veículo Esse tipo de mecanismo aqui Prevê a rigidez A torção do chassis Dando mais estabilidade Em curvas E claro Uma melhor sustentação para o câmbio Porque como a gente está falando dele Ele é um câmbio graúdo Graúdo mesmo Muito grande, moçada O câmbio dessa Nissan E pra fazer a troca de óleo dele, moçada É preciso tirar fora essa travessa, tá? Ó o cárter, o bujão de dreno aqui O de nível aqui Tem que fazer Remover essa travessa Pra trabalhar melhor, hein? Deixa eu ver Talvez não Pra tirar o óleo Tem que tirar a travessa Tirar o óleo Tirar o cárter Fazer o nosso protocolo águia Depois voltar o cárter Voltar a travessa E sim fazer a troca Do óleo do câmbio Na Nissan Frontier, moçada Suspensão da Nissan Também é um componente Digamos, consagrado, né? A gente ouve poucas reclamações No começo Esse tipo de bucha Moçada até na Toyota Esse tipo de bucha Silenciosa aqui Que a gente chama, né? Essa bucha com Uma capa de ferro por fora A borracha no meio Mais um tubo de borracha No meio Bem no centro Centralizando Deu bastante dor de cabeça Até em ralho Estourava muito essa bucha aí Mas A princípio Caminete Por volta de 70 mil 670 mil Esse caso Quem tá falando Caminete Não tem nenhum vazamento Moçada Muito bom, né? Ó O motor Nissan Como eu falei em outros vídeos Moçada É um bom motor, ó Não tem nenhum vazamento Nenhum vestígio de vazamento Retentores de tração Também estão todos sequinhos, ó Aqui vão retentores Da tração dianteira Aqui vão retentores Do pião Lateral do diferencial dianteiro Também nenhum vestígio De vazamento O outro retentor Aqui Também Nenhum vestígio Aqui está o semi-eixo Da Nissan E agora A novidade Antes de chegar na novidade Deixa eu mostrar pra vocês Ó O cardan de alumínio E eu tenho quase certeza Que essa cruzeta Será blindada Olha lá Ó Não tem engraxadeira Tá vendo? Um inscrito perguntou Sobre isso Aí, ó Mais um veículo Com o cardan Sem engraxadeira A Nissan também usa Aquele sistema De canhão no câmbio Certo? O canhão é essa peça Aqui, ó A gente chama daqui Daqui Tá vendo uma emenda Aqui, ó Daqui Até aqui É o canhão Certo? Aqui é a capa do canhão Que protege a entrada Do câmbio Aqui tem um retentor E na ponta desse cardan Tem uma luva Essa luva Ela entra dentro Do câmbio E o semi-eixo do câmbio Que vem lá da frente Atravessando a caixa de transferência Conectando Conectando todo O conjunto de componentes Conectando toda Penca de engrenagens Vem até aqui E o cardan Já entra dentro Já entra Já fica conectado No próprio semi-eixo Do câmbio E aí a partir daqui Quando você liga a tração Esse é o motorzinho da tração Aí o mecanismo aqui Com seus garfos E engrenagens Ele muda a posição Das engrenagens E liga a tração Esse mesmo semi-eixo Liga o mesmo encho E talhado Que tá aqui Liga a tração E aqui Transferido pra uma corrente Transfere a Força motriz do motor Para o carro Para o O eixo dianteiro Através do cardan Dianteiro O diferencial Faz a distribuição Para as duas rodas E assim Você ter o sistema Do 4x4 Da Nissan E realmente O negócio É abagualado Moçada Muito Robusto Seguindo aqui A cruzeta de trás Também Não tem engraxadeira Certo Bom Eu ainda não tenho Uma explicação disso Moçada Por que que essas cruzes Não tem engraxadeira Tinha que perguntar Pro engenheiro Bem firme Voltando a mostrar Pra vocês Um carro Bem trabalhado Mas que não tem Nenhum vazamento Aparente Então Qual que é a novidade Você vai falar pra nós Moçada Dá uma olhada Nessa permanente A traseira dela O que que ela tem De diferente Das outras permanentes Conseguiu perceber já Isso mesmo Ela não tem Feixo de mola Na traseira Ela tem Molas Aspirais Assim como um SW4 Como uma Pajero Dakar Como uma SUV Todo SUV Tem mola Aspiral na traseira Certo E essa caminhonete Aqui também Ela optou Por esse sistema Qual é a vantagem dele Conforto Conforto A mola Aspiral É bem mais confortável Que a Feixo de mola Feixo de mola É muito duro Embora Doente mais carga Mas claro Os engenheiros Devem ter projetado Essas molas Com alguma carga A capacidade De carga De essa caminhonete Aqui é uma tonelada Com certeza Eles fizeram O dimensionamento Dimensionamento Das molas Para esse fim Aí o milionário Começou a tirar O peito de aço Para fazer a remoção Do óleo Está vendo Como eu falei Para vocês Para tirar Esse Trocar o óleo Do câmbio Aqui O mesmo sistema Da Toyota Está vendo O de Veno Mas tem que tirar Essa travessona Aqui Ele vai soltar O óleo Do motor Ali moçada Enquanto a gente Vai falando Da suspensão Traseira Como eu falei Para vocês Em outro vídeo Se não me engano De uma Dakar Todo carro Que tem bola Aspiral Na traseira Precisa Dessa travessa Aí Desse tirante Na transversal Sempre ligado Na carcaça No eixo No chassi Ele está ali Ligado No eixo E vai lá No chassi Olha o suporte No chassi Para que Para que O eixo traseiro Não fique dançando Assim Sem essa peça Aí O eixo Traseiro Fica dançando Eu já peguei Um W4 Uma vez Com a estabilidade Na traseira E essa bucha Estourada A traseira Ficava dançando Era uma bucha Dessa Do tirante Folgada E toda Vez Que tem Essa bucha Desse sistema De De bola Aspiral Também necessita Dos tirantes Longitudinais São esses dois Aqui Presos no chassi Ou melhor Presos Aqui no chassi Ele vem Por sua vez Preso na carcaça O inferior E o superior Também É o tipo De sistema Se essas buchas Estouram O carro Fica sem Estabilidade Total Fica dançando A traseira Amortecedores Na dianteira Do veículo Por dentro Do chassi Teve uma época Que a F250 Estava dando problema De estabilidade Aí vinha um kit Para você colocar O estabilador O amortecedor Por fora do chassi Essa Nissan Não tem Essa possibilidade Olha o pneu De estar aqui Beirando o chassi Não tem como Instalar um amortecedor Opa Então aqui Nós temos também Um estabilizador Traseiro A luminosidade Vai ficar daqui Bieleta traseira Um estabilizador Ligando Os dois lados Da suspensão E as molas As pirais Aqui Molas As pirais Então Essa é a caminheta Da Nissan Moçada 2018 Concorrente Da Hilux Optaram Essa suspensão Traseira Pelo conforto Eu estou olhando O sistema de freio Traseiro Também é campana Não é disco Eu achei Eu pensei Que poderia ser disco Mas não É a famosa Campana E sapata Na traseira Vocês sabem Que a Nissan E a Renault Que é uma parceria Né Elas são Empresas parceiras E agora É Mitsubishi Também É Nissan Renault Mitsubishi Todas são do mesmo grupo E a Mercedes Ela viu esse nicho De caminhonete Como Um mercado De potencial De muito potencial A Mercedes iria lançar A classe X Quem lembra Da classe X Muito bem E a Renault Lançou A sua caminhonete Nesse padrão aqui Nesse porte Chamada Alaskan Todas As três São variações Do mesmo tema As três São uma frontier Com acabamentos Das suas Específicas marcas Aí a Mercedes Ela fez algumas vezes Exigências Qualitativas Para que ela Levasse a frente O projeto A Nissan Ia fazer As três caminhonetes Frontier Alaskan E classe X Lá na fábrica de Córdoba Na Argentina Se eu não me engano Isso aí Córdoba na Argentina E a Mercedes exigiu Alguns upgrades Na fabricação Nos processos Para atingir O patamar De qualidade Da Mercedes A Mercedes E a Toyota Da Alemanha Agora o Dimas O Dimas Fica Fica impossível De raiva E a Nissan Falou que não Faria esse investimento Para atender Essas demandas Que ela achou Que não iria Valer a pena O capital investido Por isso A Mercedes Abriu mão De lançar A classe X Aqui na América Do Sul Que abasteceria O Brasil Argentina Que abasteceria A América Do Sul Viria Da fábrica Da Nissan Na Argentina Então ela Desistiu De lançar Na América Do Sul E isso Gerou Alguns problemas Moçada Gerou Diversos problemas Muitos concessionários Venderam A classe X Para potenciais Compradores Falando Da camionete Eu me lembro Que ficou na casa De 320 mil reais Essa camionete Da Mercedes E aí foi vendendo E o que eles fizeram Venderam consórcios De caminhão No valor de 300 mil Para uma pessoa Ir pagando E quando lançasse A classe X Ele pegava Aquele consórcio Uma carta de crédito Não importa o bem Ali E ia lá E comprava A classe X Consórcio de cintos de bens Muito bem E fizeram isso Quando aconteceu Esse Esse em blog Esse PO Essa desistência Da Mercedes Em não produzir mais A classe X Aqui na América do Sul Essas pessoas Ficaram Sem direito A classe X Agora como é Que você reclama De um produto Ao qual você não comprou Porque você não comprou A classe X Você comprou Um caminhão No valor Para trocar A carta de crédito Vocês sabem disso Como é que funciona O consórcio Não é moçada Você compra O consórcio No valor de 50 70 100 mil reais De determinados Carros De qualquer carro que seja Você não necessariamente Precisa comprar o carro Daquela carta de crédito Você pode comprar Qualquer Automóvel Caminhonete Caminhão E é o que eles iriam fazer Trocar essa carta de crédito Em classe X E não aconteceu Passou mais algum tempo A Mercedes Benz Cancelou A classe X No mundo Não existe mais classe X A Mercedes classe X A caminhonete Está cancelada Ela não faz mais parte Do portfólio De produtos Da Mercedes Benz Eu não sei se devido A essa Impasse com a fábrica Da Nissan Mas a Renault Confirmou a produção Da Alaskan Resta saber Se vão trazer para o Brasil Para concorrer No nicho Da Hilux E a Renault E a Peugeot A Peugeot Está lançando A Landtrack Só que está baseada Em cima De uma caminhonete Chinesa Uma caminhonete Chinesa A Peugeot Vai trazer para o Brasil Vamos ver o que vai dar Isso aí Realmente é interessante China Então mostrando Esse veículo aqui Ele serviu de base Para mais dois modelos Que seriam variações Do mesmo tema Cada O chassi Se você olhar bem Uma Alaskan E uma classe X Você vai ver Que parece muito Com essa Nissan Claro Cada uma Com seu símbolo Na frente A parte interna De acessórios Eletrônicos Cada uma Com o seu E assim Moçada É a história Desta caminhonete Com esse recurso Interessante Adotado pela Nissan De molas Pela traseira Embora Que eu tenha O conhecimento Hoje Só a Nissan Adotou o sistema Nenhuma outra marca Toyota Ford Ninguém Adotou Todo mundo Continua Com o molejo Na traseira Porque a caminhonete Com o estado Basicamente Ela também É feita Para trabalhar Olha o nome dela Caminhonete Ou seja É um caminhão Pequeno É um caminhão Menor Então O caráter É de trabalho O caráter É de carga O caráter É de peso Aí lançaram As caminhonetes Prêmios Transformaram Em carro De passeio Está aqui O milionário Iniciando O drenagem Do óleo Do motor Milionário Vamos ver A cor desse óleo Saindo moçada Vamos dar uma olhada Caminhonete Com baixa quilometragem Para caminhonete De 60 mil Não é nada moçada Então a gente Vem aqui moçada Óleo bem preto Motor a diesel É isso aí Um cliente Tem um cliente Um inscrito nosso Que perguntou Da minha Nissan Diesel Eu troco o óleo E fica preto Instantaneamente Vamos ver Esse óleo Aqui ó Eu vou trocar ele Vamos dar partida E a gente vai ver Como é que A cor que ele fica Após a partida Inicial Já Após a partida Inicial Já A primeira partida Após a O adicionamento De óleo novo No carro Isso aí Ó marçada Bem preto Tá vendo Mas motor a diesel Isso aí A gente já troca Aqui há alguns anos Só na oficina 18 Isso é normal Muito bem Nissan Fazendo revisão Lights E a gente aproveitou Para falar um pouco Da história Desse caminhonete E as qualidades E as particularidades Que ela possui Então enquanto isso Você vai dando Bicada Nesse like E garra na orelha Porque o Águia 4x4 Tem Nissan Também Para a galera Que gostou Falando que tem Nissan Também Gostaram daquele vídeo Duplo com a Maroc O vídeo Nissaroc Ficou bom né Bom dia Senhor Fabiano Senhor Fabiano Ó Sapata traseira Acabou Tá bem fininha Na dianteira A pastilha Tá menos de meia vida Tá não tá meia vida Tá menos de meia vida Ó Ó lá Só tá lá Só um pouquinho O filtro de cabine Eu vou trocar Porque ele não Não é garantia né Mas o filtro de ar do motor Fabiano Ó como é que tá ruim também Cara ó Ó Só que ele já é man ó Dá uma olhada aqui ó Ele é man Tá vendo Não é Nissan mais Eu não sei se alguém Trocou esse filtro de ar Ou na própria Nissan Usar esse man aí Eu vou colocar outro man No lugar O que você acha O filtro de ar Aí o filtro de cabine Como não é garantia Eu vou trocar E pastilha de sapata Podemos fazer O óleo tá tirado aqui ó O Eugênio Tá tirando o óleo aqui ó Já tirou o óleo Já vai Pô o óleo novo Beleza meu patrão E vou resumir com duas palavras Parabéns Moçada do BDA 4x4 Aqui moçada Na revisão da Nissan A suspensão dela Tá perfeita moçada Nada Nenhum que eu venho Na suspensão Nada folgado Nada vazando Tudo tranquilo Mas a parte de freio Vai ter que ser feita Aqui o Mestre Black Eugênio Milionário Estão agarrados na orelha dela E já estão aqui ó Desmontando o freio traseiro Que fazer Também dá uma olhada Nesse espelho traseiro E como é Que ele está Certo Aqui tá a sapata fina Será trocada E aqui No espelho traseiro Vamos fazer um contraste Agora do outro lado Como que fica Pra receber a sapata nova Saada aí ó É assim que Aqui está pronta agora Pra receber A sapata de freio traseiro Moçada Da Nissan Frontier Dois mil e dezoito Aí ó Protocolo Águia de troca De freio traseiro É assim que a gente faz aqui Moçada Daqui a pouco Vocês verão O mecanismo Todo limpinho Montadinho Engraxado Lubificado Vou mostrar de novo Aqui tá pronto Pra receber a sapata nova Nissan E aqui O momento Antes Do nosso Protocolo De limpeza Beleza Beleza Bicada No like Moçada Aqui temos Nissan No BDA Muito bem Moçada Do BDA Revisão Da Nissan 2018 Cadê a Nissan Ela estava Ela estava aqui Cadê a Nissan Agora Pois é moçada Cheguei agora na oficina Estava fazendo os preparativos O canal O canal do Nissan Está bombando Já tem 10 milhões de inscritos E a caminete Já saiu Já terminou o serviço Já saiu Mas naquele Recapitulando o serviço Daquela Nissan Moçada Deixa eu falar Pra vocês O vídeo O vídeo de encerramento Dela Não está aqui Mas aproveitou Troca de óleo Filtros Sapata Do freio traseiro E jogo de pastilha E aí aproveitou E fiz aquela Fiz um tipo De um review Pro pessoal De Nissan Do canal Mostrando As características Enfim E fiz um comentário Que ela é Um carro Co-irmão Da Renault E da Mercedes Classe X Só que eu estava pensando É moçada Será que a Mercedes Ela já tinha em mente De cancelar Classe X E aí fez Exigências Inalcançáveis Pra fábrica Da Nissan Na Argentina Pra Nissan Falar que não Conseguiria fazer E assim Ela falar Que não lançava O carro No Mercosul Porque afinal de contas Ela também cancelou Esse carro Na Europa Essa caminhonete Na Europa Então Eu estava pensando Sobre isso Fala Pera aí Mas Se ela tivesse mantido A caminhonete Do resto do mundo Ok Poderia ser Que aqui A Nissan Não conseguiu Atender As exigências Mas foi cancelada A classe X Globalmente Isso significa Que Não é tão somente Exigência Não Acho que a Mercedes Que ia sair por cima Bom Não sei E como eu falei Pra vocês A Renault Alasca Vocês podem perceber Que as caminhonetes São muito parecidas Umas com as outras E a gente precisa A gente precisa Chegou um cliente ali Eu pedi a concentração E vocês vão ver Que elas são Compartilham a mesma plataforma Já assistem tudo Todas são A Nissan Frontier Com acabamentos No caso Agora só existe A Renault Com acabamento Da Renault Beleza moçada Então é isso aí Infelizmente Eu não peguei o final Do serviço Moçada Mas você já conhece Nosso protocolo Nosso padrão Águia De atendimento De revisão light Foi Efetuado naquela caminhonete E assim terminamos Mais um BDA 4x4 É isso aí E claro Agora Pra encerrar O vídeo das gêmeas De 10 mil Ou 10 milhões Gente O canal da caminhonete Está bombando De mais de 10 mil Iscritos É Então não esquece De dar o seu like Se inscrever No canal E deixar o sininho Deixa o seu abraço Tchau Tchau Não, meu coração Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Abraço